Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ana Luísa, tenho 21 anos, sou uma mulher branca dos olhos castanhos, cabelo castanho longo liso, tô com uma camiseta preta, um fone de ouvido branco pra vocês poderem me escutar, e também tô num fundo totalmente branco. Eu e minhas amigas cursamos licenciatura em Ciências da Natureza na Unifesp, no campo de Diadema, e hoje viemos apresentar o nosso trabalho sobre o ensino secundário no Brasil. Então a gente conta como foi bem lá no comecinho, desde a expulsão dos jesuítas, como ele foi tratado ao longo dos anos e como ele tá sendo tratado agora, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Olá a todos e todas, me chamo Isabela, tenho 18 anos, vou começar fazendo a minha descrição física. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos loiros, olhos castanhos, tô usando uma blusa branca e ao meu fundo tem uma estante com livros de decoração e um abajur. Eu vou falar sobre o início do ensino secundário no Brasil. Com a chegada dos jesuítas no Brasil, o ensino era feito pela igreja de maneira privada, mas em 1759, buscando modernização, os jesuítas foram expulsos das colônias portuguesas e a educação partiu de ser domínio do Estado. E as aulas eram feitas de maneiras avulsas, sem ter conexão entre as matérias e eram matérias básicas, como latim, grego, filosofia. Vale dizer também que nem todos os Estados ofereciam todas as matérias. Então, se o aluno quisesse cursar uma determinada matéria que não havia no seu Estado, ele tinha que viajar para um Estado que oferecesse essa matéria. Avançando alguns anos, em 1837, foi criada a primeira escola realmente do Brasil, a Imperial Colégio Pedro II. Uma escola pública que partiu de ser modelo das outras escolas que viriam nos anos seguintes e que substituiu as aulas avulsas, criando assim uma grade realmente de ensino a ser seguida. E uma das coisas que a escola oferecia era ingressar no ensino superior, sem nenhum tipo de exame, depois que cumprisse as matérias obrigatórias. Olá a todos e todas. O meu nome é Emanuele, eu sou uma mulher branca de 21 anos. Os meus olhos e o meu cabelo, eles são castanhos escuros. Nesse momento, eu estou no fundo totalmente branco e com uma blusa cinza. Eu vou dar continuidade à abordagem do ensino secundário no Brasil. Com a vinda do Colégio Pedro II, ele trouxe um currículo escolar diferente. Então, era predominante área de humanas nesse currículo. Além do ideal francês, também tinham as aulas de retórica e propunha princípios elementares da matéria de geografia, filosofia, história e zoologia também. A princípio, áreas exatas e biológicas não eram cobradas nos vestibulares da época. Eles foram começar a serem cobradas quando veio o curso de medicina, que se expandiu e ficou mais popular entre os estudantes. Em 1889, com a Proclamação da República, o Estado demonstrou um interesse maior em formar profissionais dentro da área, pensando ali num cenário mais econômico. Então, a partir daí, a matéria realmente começou a ser obrigatória na maioria dos vestibulares e os estudantes começaram a ter um contato maior. Olá, me chamo Evelyn, sou uma mulher fenotipamente branca, de cabelo escuro, liso, tamanho médio. Estou vestindo uma blusa preta e vim apresentar a última parte do nosso trabalho. Nessa última parte, nós iremos falar do ensino secundário atualmente, como está. Há um tempo atrás, foi sugerido, foi proposto um novo ensino médio, a reforma desse ensino médio e, há pouco tempo, foi aprovado. Esse ensino, esse novo método, ele visa capacitar e profissionalizar os alunos do ensino médio para a vida. A vida do formato permite que o aluno escolha a área de maior interesse e se especialize ao longo desses anos, se profissionalizando a partir daí. Sendo assim, a sua formação podendo variar entre interesses e necessidades do estudante. Em teoria, é um ótimo método, um método utilizado em outros países lá fora. Porém, ele é um método elitista comparado com a nossa realidade, visando que muitos alunos não conseguem se formar no ensino médio por conta da jornada dupla entre estar estudando e trabalhando para sustentar a casa. Deparando com a nossa realidade socioeconômica, esse plano é elitista e não é inclusivo. Então, esse foi o nosso trabalho e eu espero que vocês gostem. Foi um imenso prazer apresentar e até mais, até breve.